O Dia da Consciência Negra é mais que celebração, é um dia de reflexão e denúncia de preconceitos, discriminação e racismos existentes na sociedade brasileira. Por isso é importante que a Igreja abra espaços para dialogar sobre essas questões e ser lugar de anúncio de vida abundante para todos e todas na sociedade brasileira.